E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje eu quero... Eu já fiz esse vídeo aqui no canal, ele já tem aqui no canal, mas na época eu tava começando e a filmagem foi um pouco ruim, né? Então eu quero mostrar pra vocês novamente como encher o bico fino da bike. Então existe duas formas, como mudar o pininho da sua bomba, né? Então ali o miolo da sua bomba você tem como mudar esse miolinho e ou o adaptador de bico presta, né? De válvula presta. Então vamos lá, rola a vinheta! Então pessoal, aqui a gente tem uma válvula presta, né? Um bico fino aqui. Esse é o biquinho que a maioria de vocês tem na bicicleta. Então pra você encher ele, a primeira coisa que você tem que saber é que na hora de você encher esse bico, você tem que abrir essa rosquinha aqui, né? Então você desrosqueia, ele vai tá pra cima e você dá uma apertadinha nele pra ele desgrudar. Esse é o primeiro ponto que você vai fazer pra encher a sua válvula presta. Segunda coisa, pessoal, aí assim, Herbert, como que eu encho? Então a maioria das bombas de pneu, essa daqui é uma bombinha bem das básicas, pessoal. Até lá no site do canal, essa bombinha tá R$19,90 o valor dela. Então é a mais básica pra vocês saberem que até as bombas mais básicas, a grande maioria já tem isso aqui, né? Então aqui vocês vão reparar que ela tem uma rosca, né? Então essa rosquinha você vai desrosquear ela, guarda a tampinha, né? Coloca a tampinha de lado. Então vamos lá, coloca a tampinha lá do lado e puxa a travinha dela. Essa trava vai fazer saltar esse miolinho. Então a gente vai reparar que aqui dentro tem dois miolos, tem um de plástico, né? E um de borracha. Esse daqui, então acabei de tirar aqui, ele já saiu os dois. Às vezes você saca ele, em vez de sair os dois, sai só um. Então aqui vocês vão reparar que nesse miolo de plástico, de borracha, esse aqui é o de borracha, tem um furo que é um furo maior, né? E do outro lado é o furo menor. Esse furo maior é o que tá geralmente montado pro bico grosso, né? E esse lado, ele tem um lado que é um furinho e o outro lado que é uma agulhinha. Quando você combina a agulhinha pra fora e o furo maior pra fora, você tem a combinação tradicional pra válvula grossa, né? Então, ah, Ebert, se eu tenho só, se a minha bomba é só desse jeito, não tem como, não tem esse miolo. Aí você vai precisar dessa pecinha aqui, né? Que isso aqui é um adaptador da válvula presta. Então, no caso de encher o pneu no posto e tal, você solta lá a rosquinha, coloca o adaptador, né? E ele vai encaixar normalmente, você consegue encher a câmera com o bico grosso. Aí, vamos voltar aqui pra câmera, né? Então, como eu falei pra você, a agulhinha pra fora com o bico, o furo maior pra fora é a combinação pra encher o bico grosso tradicional. E quando você saca os dois, você vira eles. Então, você coloca o furo mais fino pra fora e no lugar da agulhinha você vira, inverte e deixa o furo pra fora, né? Então, o lado mais fino e o furo pra fora. Essa combinação você consegue encher daí a válvula presta sem precisar do adaptador. Então, nesse caso aqui, a gente coloca ele direto na válvula sem precisar do adaptador. Então, vamos montar ali. Então, feito isso, você monta a parte de plástico sempre pra dentro da bomba, né? Então, nunca vai montar com o plástico pra fora. Monta lá, deixa a orelha fechada, empurra ele até o final e daí você rosqueia a tampinha até o final. Feito isso, pronto pra usar. Então, você vai lá colocar no bico, encaixar a bomba no bico, puxar a trava dela, feito isso, isso você já vai ter desrosqueado lá dentro. E calibrar a sua câmera de ar. Como vocês podem ver, ela já tá enchendo aqui essa câmera, né? Então, calibrando. Essa aqui, pessoal, é a bomba mais simples que existe hoje no mercado. Como eu falei, lá no site do canal, tá saindo R$19,90 essa bombinha, né? E existe vários modelos de bomba lá, inclusive as bombas de pé pra você calibrar em casa, né? Bombas que você não precisa nem de adaptador e nem inverter o bico, que ela já vem os dois furos numa bomba só. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like no vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito. E valeu, falou e até mais!